Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Helena Leopoldina, trabalho na coordenação pedagógica da Escola Eduardo Argos Amos aqui no Eusebio. Vim falar pra vocês hoje sobre o DAE, Departamento de Apoio ao Estudante, certo? É um departamento que consiste na Secretaria de Educação e faz um trabalho diferenciado nas escolas do município, tá? Como é que acontece esse trabalho do DAE? O DAE, ele dá assessoria e suporte às famílias mais carentes, carentes tanto de questão emocional, quanto de questão sócio-econômica, questão também ambiental. Então, assim, tudo que atrapalha a criança no seu desenvolvimento sócio-cognitivo, o DAE tá lá pra dar essa assessoria. Nós sabemos que nós que trabalhamos na escola, somos muitos alunos, a gente não consegue dar esse suporte. O DAE, ele tem profissionais que vão trabalhar com essas crianças, tanto na parte cognitiva, quanto também na parte de aprendizagem. Então, são profissionais, são pedagogos, são psicólogos que vão dar esse suporte mais efetivo e mais também individualizado, tá? O DAE, ele faz um trabalho junto com as famílias, que é essencial de casa em casa, mas nesse momento que a gente tá nesse período de pandemia, continuam os atendimentos online. Então, essa parceria do DAE com as escolas é essencial, porque as crianças precisam realmente desse apoio psicológico, desse amparo. E com esse amparo, com esse suporte, elas conseguem desenvolver as suas habilidades, conseguem estar mais tranquilas na aula. Tendo esse suporte, esse apoio, elas conseguem ficar mais tranquilas para absorver o conteúdo e ter as aulas online diariamente, acompanhar os conteúdos diariamente.